Eu já conheço Pixinguinha de nome, né? Porque eu ouvia histórias maravilhosas de todos os artistas falando, né? Pô, a gente passava épocas viajando. Ao longo dos últimos anos, minha carreira foi tomando um rumo pra fora do Brasil. Tem algumas músicas minhas que as pessoas conhecem, agora tem uma numa novela e tal. Mas assim, o Celso Fonseca ninguém sabe exatamente quem é. Não é todo mundo que tem possibilidade de vir ao centro, de morar em São Paulo e Rio, onde tudo acontece, onde todo mundo tá lá. E a gente tem um trabalho, a gente tem uma efervescência também em todo canto do Brasil. Tem música acontecendo lá no Rio Sul, tanto em Curitiba quanto em Floripa, ou nos interiores mesmo. Foi assim, rapidinho mesmo, a gente saiu uma vez e foi pra estrada, né? A Rogério eu não conhecia, os músicos, ninguém se conhecia. Quer dizer, o Brasil tem essa coisa, né? O que não falta é talento, o que não falta é gente bacana, entendeu? Mas tem um pouco isso, as pessoas ficam escondidas nos seus lugares, assim, e não tem muita oportunidade de aparecer. O Brasil é misturado. Então, eu sou, por exemplo, eu sou a Cri Loura. E o Brasil é misturado e a tendência pra gente e pra música, é melhor que a gente se misture cada vez mais. O que acontece no Brasil hoje em dia, eu acho que não é nada diferente do que acontece no mundo inteiro. Quer dizer, é uma massificação total, quer dizer, é a música descartável, sabe? É uma música pra jovem, parece que só existe gente de 14 a 18 anos. Depois disso, não existe mais ninguém. Em Curitiba, por exemplo, é muito difícil tocar a música. Quando toca a música da gente, fala, ah, alguém liga, tô ouvindo sua música no rádio. Valeu, Maceió! Obrigado, Maceió, até a próxima. Valeu, projeto Pixivinho! Maceió, Maceió, até a próxima. Maceió, 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 Mãe e Maceió. Eu nunca vi uma belém, é a primeira vez que eu tô aqui, a minha expectativa é total, assim, hoje caiu uma chuva torrencial, quase que não tem show, e ficou uma sensação muito estranha, assim, de, pô, cheguei até aqui, não vai ter show? Tô na cidade e não vou aguentar. Então, a expectativa é a melhor, assim, eu espero que a gente faça do jeito que a gente sempre faz, com gosto, e que as pessoas ouçam também com gosto. Sem o projeto Peixinha é muito, é quase que impossível você fazer uma turnê como essa, com toda essa estrutura, com essa infraestrutura que a gente tem de palco, de tudo, pra mostrar o nosso trabalho. É um bábito, é um projeto Peixinha, sou macaca de auditório. E a primeira vez que eu visitei Belém foi em 1978, eu assisti Cartola e Carlinhos Vergueira, no Teatro da Paz, que era o projeto Peixinha da primeira fase. O tipo de música que a gente faz, a relação direta com o público é muito, mas muito importante. que começa assim, não começa da TV, nem começa do rádio, começa da relação real. Depois que você chega e um dia alguém viu e tem um disco, começa o boca a boca e começa a mostrar, dar de presente, a coisa vai andando e vira um público. Tem lugares que a gente chega e as pessoas conhecem a música da gente e a gente nem sabia e nem entende como, pra dizer a verdade, porque não tem notícia de como chegou. Também o contato com jornalista, também o contato com alguma rádio, quer dizer, plantando uma sementinha pra poder voltar e iniciar uma carreira nesses lugares que a gente tá passando. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem tira é a primeira voz, é a primeira voz. Nós estamos num momento muito frutífero assim na produção musical brasileira, essa produção não circula pelo país, então é um pedacinho dessa lacuna se preenchendo no sentido de circular pelo Brasil a produção contemporânea brasileira. E que disso aconteça a oportunidade de cada um de nós poder voltar pra esses lugares e pra Belém agora fora do projeto também, porque a ideia do projeto é essa, e independer as pessoas da existência do projeto. Não é a primeira vez que eu participo do projeto Pixinguinha, porque eu sou mais velho, acho que eles não eram nem nascidos, e eu já participava do projeto Pixinguinha na década de 70. Peraí que eu vou pegar meu peito no filme ainda não. É, realmente é uma experiência maravilhosa, né? Você viaja, mostra o seu trabalho, conhece públicos diferentes, teatros diferentes. Minas Gerais e Belo Horizonte é uma espécie excelente da música, em diversas áreas, tanto na área erudita, popular, MPB, daqui saíram e saem talentos a rodo. A gente fica muito honrado de estar aqui na cidade. Belo Horizonte recebe muito bem o samba. Então olha que seja bom, né, porque o grupo é legal, a gente conseguiu se articular bem, né, o carrapa. A gente está juntando uma coisa do choro com uma coisa do samba, da durina, com uma coisa instrumental performática do carrapa e levando aqui o Brasil inteiro. A internet democratizou essa história, né, permitiu que você colocasse seu trabalho onde você não conseguia chegar antes, porque através das rádios você não consegue. O Brasil, com a sua imensidão, com a sua territorial, é uma riqueza de música, músicos, músicas, de tudo que é tipo de gênero, de, enfim, é uma coisa riquíssima. E você, a mídia, divulga assim, não chega nem um por cento. E para o nosso trabalho, que é independente, é super importante esse tipo de projeto, que a gente vai para várias cidades, onde a gente não é conhecido, porque a gente não está na mídia, é onde democratiza a nossa arte, a nossa cultura. Obrigado.